Aplausos Está aí, o baixinho, o Fábio Pascoal, vocês já viram lá. E aquela tarde linda para nós, vamos aproveitar bastante, porque a gente se encontrava, é um pouco difícil, é quase difícil, tão difícil do que ver perna em cobra. Então, quero dizer que estou aqui, que eu quero que se perguntem, alguém que quiser tocar alguma coisa, eu posso escutar também, para dizer alguma coisa ou não dizer, se não precisa, nada mais para dizer para vocês. Então, vamos aproveitar, aproveitar bastante, eu não quero, porque senão eu vou dormir sentado. Na minha idade, me deram 80 anos porque quiseram, agora eu vou fingir que tem 80 mesmo, que é para ficar dormindo. Então, estamos aí, começando, vamos começando, começando. Bom, boa tarde a todos. Gente, então, esse workshop, esse encontro com o Hermeto, ele é misturado, perguntas. Quem viu o show ontem também, pode quiser perguntar alguma coisa de Arnant e tal, tem um microfone aqui. Então, quem quiser já começar a perguntar alguma coisa, fique à vontade. Tá, não, nós viemos aqui para isso, não é quem quiser, não, é para querer. É, para querer. Legal, legal. É loteria, quero ver o primeiro. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, ver eu não vejo daqui. Homem, homem, ainda não vejo, e vejo, é homem? Então, vamos mais para lá, porque... Meu pai falou, meu filho, você não enxerga bem, homem, mas mulher, você enxerga um pouquinho mais. Não, está com medo. Aí, pronto, aqui está o outro. Pronto. Pois não. Está bom? Sim. Eu tenho uma grande curiosidade, Hermeto. Eu lhe mostrei aquela foto de 1981. Sim. Que eu agradeço a sua acolhida na sua casa. Obrigado. E que eu estava fugido da ditadura naquela época, ditadura argentina. Aí você, sem querer, foi o meu pai. A curiosidade, aquela flauta que eu toquei, que o senhor tinha naquela época, Onde está essa flauta? Aquela está em casa, né? Ah, é? Aquela era de... Eu viajo ainda com ela. Ah, é? Porque tem a flauta abaixo, tem a flauta abaixo e tem aquela outra, que é a menorzinha. Você perguntou a menorzinha, né? É, era de material de aviação, é uma flauta estranhíssima. Então, é, mas tem o berrante, né? Que é o berrante que você sabe, chifre de boi. Eu toco, eu toco cada uma coisa assim, uma diferente. Só que eu faço assim. Eu vou fazer um show, quando eu for fazer, eu põe numa mesa tudo ali, Mas não quer dizer que num show nem dez shows dá para tocar tudo, né? Então, os instrumentos para mim, são a minha inspiração. Porque eu olho para eles e o que levantar a cabeça me pedindo para pegar, eu pego. No meu pensamento. Estão vivos. É, os amigos. Você sabia que ele, eu vi agora, faz muitos anos, que justamente no bairro Jabu, né? No bairro Jabu, ele foi na época da ditadura lá na Argentina, né? Ele até, você foi com o Fernando na época, né? Eu fui com o Cacau e a Marinha. Isso, é. Aí, ficou lá no Jabu também e tal. E é um grande ser humano, foi bom encontrar também com saúde, sabe? Eu quero, depois, qual é o chá que você está tomando aí, porque está novinho ainda, não sei. Quero saber que chá depois também passa. É criolina. Então, não, 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 se for criolina, eu sopro para você. Então, e aí? É essa a pergunta ou tem mais? Não, era essa. Essa flauta é alemã, não era? Então, mas fica aí. Você vai escutando a turma. Se der vontade de perguntar mais alguma coisa, eu estou exotando. Aplausos para o grande amigo aí, que é o chá que está. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Bom, mestre, eu percebi na sua música muitos elementos de harmonia, de samba, chote, frevo. Mas eu vi em uma das suas reportagens, nas entrevistas, que você busca elementos da natureza, passarinhos, os bichos, enfim, da floresta. Como que faz para captar tudo isso? Não, mas é o que eu estou falando. É uma mistura, né? É por isso que eu chamo de música universal. Porque, hoje em dia, os passarinhos não vivem só lá no mato. O passarinho vive no meio da cidade grande, mesmo respirando o que não devia, mas vive. Então, é, o passarinho agora, eles gostam, quando eu estou tocando em algum lugar, sempre chega passarinho. Eu sei, se eu estiver tocando em uma flauta, eu tenho a ideia na região do instrumento que eu posso tocar para atrair o passarinho. Porque nenhum passarinho gosta de imitação. Você imita o Bente Vio, você imita o Bente Vio, tem gente que imita quase perfeito, né? Mas eles vêm, quando alguém está imitando o passarinho, o passarinho chega xingando de palavrão, mas ninguém entende o idioma do passarinho. E pode ver, ele canta, canta alto e vai embora. Como que ele diz, quem fala sou eu. Eles não gostam. E eu já notei isso quando tinha meus oito anos de idade. E, justamente, eu fazia o som para eles. Eu tocava para eles e eles chegavam, quando eu dava a primeira nota no instrumento, enchia a árvore logo de passarinho, na beira da lagoa, pegava também o instrumento, aquilo que, na época, não tinha flauta, não tinha nada disso. Eram as coisas que eu fazia no próprio mato mesmo. Cano, pedaço de ferro, como meu avô trabalhava, meu avô era ferreiro, eu pegava as coisas. E, então, eu percebia, principalmente com o sentir, a vista, a visão, eu não enxergo de longe. Desenvolvi muito essa parte do tato e a parte de sentir. Então, é muito bonito. Quando você está tocando assim na beira da lagoa, você vê os sapos fazendo um círculo assim. Todos os sapos vêm chegando, chegando, até chegar na lagoa. Eu tenho um filme meu que chama-se Hermeto Campeão, que eu fiz justamente no barro, em Campo Grande até. Eu morava no Jabô, na época do Juveno Santos, que era o pianista do grupo, morava nesse sítio. E lá tinha, do lado assim, tinha aquilo que a gente chama no Nordeste, no mato, chama de brejo, que é aquela pouca água nas gramas e aqueles sapinhos pequenininhos. Nossa Senhora, eles me desafiam, cara. Eu fiquei até com meia vergonha, assim, na hora que eu queria parar e eles não deixaram eu parar. E está lá no filme. Eu até assisti há pouco tempo lá em São Paulo, me convidaram para assistir. Eu fui assistir e me emocionei. Nem parecia que era eu que tinha feito o filme, porque eu estava começando também a parte teórica ainda. Estava tudo assim. Então, para responder a tua pergunta, a mistura, essa coisa vem com o tempo. Porque, para você ver, certos estilos de músicas, as pessoas mantêm aquilo como se fosse uma obrigação manter. A conservação das coisas, o preconceito, não pode fazer isso, você não pode mudar um acorde para isso. Eu me lembro, com 16 anos, eu tocando no regional, quando eu mudava com o Chorica, eu mudava um acorde assim, com a sétima maior, com 11 mais, com a quarta metade assim. Quando eu mudava, o cara chegava, o cara dos seus 60 anos, eu tinha os meus 17, 18, o cara dizia, olha, se você der essa acorde aí de novo, eu ponho você daqui para baixo. Eu estava no sexto andar. Eu já escutava isso, mas, ironicamente, eu, porque a inteligência não tem idade. Quem pensar que uma criança não está sentindo o que está falando, papai, mamãe, qualquer pessoa, ela, no momento, não pode, não tem o corpo, o corpo não tem para reagir àquilo. Mas aquilo está gravado, está tudo gravadinho, ela vai crescendo e vai se lembrando daquilo. O que ela gostou, ela aguarda, o que ela não gostou, tchau, tchau, adeus. Por isso que é livre, o mundo é livre. Porque senão eu não estaria aqui agora conversando com vocês assim, e tem umas meninas bonitas aí, rapaz, estou com muito... As namoradas que você cuida aí, viu? Bom... Então, gostou da resposta? Gostou? Então paga. Te peguei. Aceita, cartão. Aplausos do mestre. Aplausos do mestre. Hermeto, já pegando a coisa, já que esse ouvido absoluto, como a gente faz para sobreviver ao funk? Para sobreviver ao funk? Não entendi. Aquele funk pornográfico que tem hoje. Ah, o funk? Não, o funk é... Deixa eu te explicar. Eu critico, quando eu critico as coisas, eu critico como se fossem meus filhos, se eu estivesse na casa. Não é nada. Eu sempre... A primeira coisa que eu ponho, os funkeiros, todos me abraçam quando eu estou no avião, abraço, tiro foto. Eu não sou nada contra a pessoa deles. Eu só queria que eu evoluísse. Os americanos que eu vou tanto tocar lá, sou convidado para tocar lá, me prestigiam. Eles me prestigiam muito, porque, quando eles me viram, eles já procuravam mais um americano, mais alguém indo para lá, e tiveram que aprender. Tiveram que me convidar, inclusive, para morar nos Estados Unidos, com tudo que eu quisesse, para levar a família, levar todo mundo, para morar nos Estados Unidos, por causa da minha maneira, que eu estava começando a escrever também, a minha maneira de pensar e de escrever. Então, é isso. O que eu quero é... Por que você visse o que eu via lá? Alguns brasileiros que iam para lá tocar jazz, tocar jazz, tocar outros rock, as coisas... Quando eles tocavam lá, numa casa daquela, lá dos americanos, os americanos ficavam, ironicamente, dizendo, é você que está tocando. Só para tirar saco, se o cara era brasileiro contra a baixista, eles olhavam e diziam, é você que está tocando lá, porque o cara estava imitando, o brasileiro estava imitando, entendeu? Essas coisas que o músico devia ter. Gente, Deus deu para cada um da gente uma maneira, uma inteligência com o grau, com o nível que cada um merece ter. E por que não usá-lo? Por que também não aproveitar? O cara que não conhece vai dar um passeiozinho, vai dar uma rodada pelos interiores do Brasil, você dá uma rodada lá, escuta as pessoas tocar, fecha os olhos, não liga para a idade, não liga para a idade, porque tem negro tocando aí, uma coisa assim, eu aprendi assim, também aprendi muito, de escutar e... Já pensou? Você chegar na Argentina, sem ser convidado para ir em uma escola, eu chego lá, fui lá, atravessei a ponta, até me lembro que fui tocar lá, aí, quando eu cheguei, meio que da escola, uma orquestra de cordas. Na Argentina, você só pensa que tem o quê? Tango, não é? Só o tango e... Cara, estavam lá tocando chorinho, tocando forró, com o violão cello, agora, com o estilo, com a semelhança nossa, mas, ao mesmo tempo, com a maneira deles tocarem. É isso que eu quero que aconteça com a música universal, é você não perder, não perder aquela coisa, porque não tem nenhum país, não tem nenhum país, só se Deus fizer outro mundo, vai ter o direito de dizer que tem uma coisa só, uma música só. não existe. A música é que nem o vento, que nem as águas, que nem o ar que a gente respira, nós somos semelhantes em tudo, não importa a cor, não importa a idade, somos todos semelhantes. Então, por que separar essas coisas? Por isso que eu não falo mal de nada, de que eu só quero, eu como um cara assim que já tem esse mil tempo assim, e eu, quando era mais novo, era mais chato ainda, nossa senhora, porque eu chegava rápido, já desencarava os caras, rapaz, você não vai, rapaz, quem é isso? Aí eu já pegava o instrumento, dizia, olha, está vendo? Você não faz assim, aí ele dizia, não, não, como é que eu ia fazer? Sem você, como é que eu ia fazer? Eu digo, então, marcava, não cobrava nada, porque eu não podia dar aula, porque eu também nunca estudei, eu sou autodidata mesmo, eu só sei ensinar assim, conversando, eu não sei assim pegar na mão de ninguém para fazer isso, a não ser de mulher, mulher eu pego na mão, mesmo que não saiba nada, mas eu estou muito safado, cala a boca aí. Aplausos pela pergunta dele aí. Obrigado. Você falou agora que a inteligência não tem idade e tudo mais, você não acha que é um pouco errado quando escolas e tudo mais focam uma parte de um estudo para crianças como se elas fossem piores ou elas entendessem menos do que um adulto, sendo que a mente infantil está nova, ela está pronta para entender muito mais coisas do que uma mente já engessada, fica ensinando aquela coisinha de grau 4, 5, 1, aquela coisinha redonda. Mas isso é para ganhar dinheiro, os pais botarem cedo na escola, para pagar, entendeu? Isso é tudo para ganhar dinheiro. E a dona Bércule, que é a escola tida como a maior do mundo, é a primeira culpada disso. Gente, eu estou falando isso construtivamente. Quem tiver o seu filho, quem tiver que ser músico, quem tiver que ser músico mesmo, em qualquer área até, mas vamos falar da música, não vai completar 10 anos de idade se já não tiver dando porrada em casa, quebrando coisa para inventar instrumento, pegando, o pai nota que ele quer tocar alguma coisa, ele vai, leva ele no lugar sem influenciá-lo, porque tem pai que, por gosto dele, os pais, levam a criança para tocar o instrumento que a titia dele toca, o instrumento que ele toca, porque ele deixa fluir, porque ele vai ter a maior certeza. Justamente a sua pergunta é uma pergunta afirmativa sua mesmo, que eu concordo e tenho falado muito, tenho aconselhado muito, não botar filho na menina, nada de papel, papel só para ir no banheiro, mas nada de música, por favor, até ele já arrumar um professor para ensinar, tocar sem teoria. A teoria atrapalha, porque a teoria é, é igual se você pegar um menino de sete anos, seis anos, e já querer que ele fale um monte de coisa, e ele não fale. Então, a música, a teoria é assim também. A teoria, ela é para você já estar com a cabeça boa, assim, para já, que você quer tocar, que você já toca o seu instrumento legal, entendeu? Que você já pode olhar algumas notas. não pense que aquela que está escrito ali está te ensinando nada, está só fazendo você se comunicar. Então, para você se comunicar, para valer, não precisa aquilo tão cedo, tão moço. Então, a criança, por exemplo, eu fui convidado agora para fazer justamente música de coral, e olhe, 12 músicas para coral, dos oito, aos 19 anos. Infelizmente, eu não tenho mais tempo de fazer, mas, na época, eu estava com o pessoal, que é o pessoal lá de Curitiba, eu tinha tempo até para fazer isso. Mas, o que é que acontece? Conversei com eles, eles faziam isso, eles pegavam e davam, para criança, é essa a música, para adulto, é essa a música, para isso, ah, pelo amor de Deus. Então, eu não posso tocar uma música bem simplesinha, pegar o meu piano e fazer doririri. Criança, nós não vamos esquecer nunca de ser. Se se preocupar, é porque já esqueceu. Não se preocupe que tudo foi legal. Então, ninguém pense que a criança só... Pense em gente, eu não estou dizendo em religião, mas pense na alma. A alma não tem idade. Então, a percepção da alma, a alma pode fluir conforme o tamanho do corpo, o cérebro vai crescendo, você vai podendo se comunicar mais. É isso que as pessoas não sabem, não se ligam nisso. Você não viu o menininho? Eu vi um menininho por aí, foi num país, eu não sei se foi... Não, o menininho com 15 anos tocando piano, não sei se a maioria deve ter visto ou ouviu falar. O menininho tocando, se você fechar os olhos, você não acredita que ele tem 15 anos. 11 anos, pois é o que ele falou. Então, gente, vamos acabar com isso de vez, deixa as crianças se descobrirem, deixa os seus filhos, seus amigos, todo mundo se descobrir para tocar o instrumento. E, às vezes, quer mudar para outro, deixa mudar, é assim mesmo. Mas é difícil mudar quando o cara pega, firme um instrumento que ele escolheu, porque justamente o que muda foi influência só, tocaram por influência, e existem essas coisas assim. Então, nas escolas existe essa coisa da influência. Não, porque ela é pianista, como se pianista fosse melhor do que eu tocar num copo com água. Que nada, eu tomo meu copo com água, eu tiro um sarro, quer dizer, não tem a coisa do melhor. A imprensa me pergunta assim, é método, qual é o instrumento que você se sente melhor tocando? E o cara é aquele que eu estou tocando no momento. É isso. Eu digo, você já perguntou a alguém, algum pintor, que a música tem a ver com a pintura? Você já perguntou a algum pintor qual é a cor que ele gosta mais de pintar? Ele vai dizer para você que como é que é, se ele é criador, é um cara que cria mesmo, como é que eu vou saber? Eu olho assim e pinto. Na música, não é diferente da pintura. Então, quando eu faço, quando eu toco, quando eu faço, as coisas vão... O que é que você vai fazer hoje? Eu digo, agora eu sei o que eu vou fazer. Ainda não comecei. Na hora que eu começar, sim. Amanhã, daqui a pouquinho, não sei. Só que tem uma coisa, positivo sempre. Sempre querer fazer as coisas e tocar. O bonito é justamente isso. É você... E outra coisa, não se sentir dono, dono da verdade, porque a verdade sozinha não existe também. se não, eu respiraria sozinho. Eu ficava aqui. Fazia assim, todo mundo ficava aí de dormir, eu ficava sozinho dando uma de gostoso. Não é isso não, é mesmo. Não. Eita, queijo amor! Hermeto, eu... aqui, eu queria fazer uma pergunta olhando para a sua obra o que eu conheço o seu primeiro disco não sei se foi o primeiro gravado mas o que eu conheço era o Quarteto Novo e no Quarteto Novo eu, Heraldo, Théo, Aito Mourira e Théo Barros a gente percebe uma pegada muito regional já com alguma influência já existe, mas não tão forte como vem pegar depois na sua obra e eu queria que você falasse um pouco dessa transição e acho que tem a ver com o fato de você ter ido aos Estados Unidos e conhecido outras pessoas e tentar falar um pouco olhando para a sua obra olhando para o seu tempo o que te influenciou desde o início da sua vida profissional enquanto músico e aí falar de repente alguns autores mesmo músicos propriamente dito que foram influências na sua obra tendo como caminho trilha essa transição do Quarteto Novo que seria o seu primeiro disco até os anos 70 que tem uma pegada mais já existe que você grava lá fora enfim muito da dupla que você faz com Ayrton também e a Flora Porim se eu pudesse falar um pouco sobre isso e aí é uma outra pergunta que é mais uma curiosidade você teve uma produção também e ficou muito tempo junto com o Maris Deja não foi muito tempo mas teve algum tempo com ele produzindo junto eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação como era a questão criativa se vocês chegaram a produzir realmente juntos ou era uma coisa mais dele buscar em você alguma coisa diferente e uma última que eu ouvi falar lembrar da última só mas vai mas essa é mais simples eu ouvi falar e aí com algumas pessoas que eu fui tentar atestar isso aí me disseram que eu estava ficando meio maluco mas me disseram que teve um encontro em algum momento entre você mas David e Jimmy Henning isso é verdade isso aí? não Jimmy Henning não eu nem conheci pessoalmente mas David só só com ele mesmo quando eu ia para a casa dele eu ia com o Aito o Aito Moreira ele ia não eu acho que eu fui umas três vezes no máximo mas David ele existiu com a gente uma coisa muito espiritual ao ponto de eu ir assistir o show o Aito tocava com ele o Aito Moreira na época tocava percussão com o Mais Devis e eu fui assistir o show deu oito e meia da noite o show era às nove e o Aito disse que ele tinha mania sempre de chegar em cima da hora e entrava correndo assim no auditório só fazia assim e entrava bom, tudo bem eu fiquei lá era combinado com o Aito ou com a Flora Burin para qualquer coisa me socorrer com o idioma que eu não falo inglês aí, bom daqui a pouco eu estou lá já perto mais ou menos perto das nove horas chega um camarada um criolão bonito todo vestido de couro aqueles coisas brilhantes assim falando assim na minha falando no meu ouvido me me veadaço total me me eu não sabia que ele tinha voz assim o mais ele tinha aí o Aito veio correndo me socorrer o Aito disse o Aito disse assim que bicho ele me chamava bicho assim bicho ele nunca fez isso com ninguém olha que eu estou com ele esse tempo ele todo mundo acha ele banqueiro ele nunca parou para falar com ninguém nem com roncate nem com sicoria nem com a turma que tocou com ele mesmo quando estava no auditório ele passava direto e aí eu digo mas aí o que aconteceu eu disse olha eu vou te contar e você não acredita eu disse para mim e você vai dizer isso para ele depois que eu quero e espiritualmente eu estou tentando que é para dizer para ele assim aí eu cheguei ele disse ele falou para o Aito o Aito quem é ele o mais quem é ele aí o Aito disse é um maestro brasileiro que veio para cá para fazer os arranjos meus discos e gravar as composições dele também e tal aí o Maio falou para ele você sabe que eu nunca nunca paro não paro nunca mas uma coisa me trouxe para falar com esse cara sabe você não podia convidar ele para ir lá em casa assim mesmo de cara e aí eu cheguei para o Aito eu digo olha mas se ele é diga para ele o que eu vou falando vá traduzindo olha se você é o que eu estou pensando bicho eu não estou afim não viadinho pronto a partir daquele daquele momento nós viramos amigos porque ele já me chamou de Albino Louco e viramos amigos assim mas amigos de não se ver quase nunca né e aí depois eu acabei indo na casa dele mostrei 12 músicas fui tocando as músicas ele escutando lá eu com violão só violão toquei um monte de música para ele e ele no final disse assim poxa que pena que num disco não dá para gravar todas eu disse não e dessas eu vou escolher duas para você porque essas músicas é para mim gravar no meu disco eu vim aqui para fazer o meu disco também então vou escolher duas para te dar falei assim ele aí cada vez me chamava Albino Louco Albino Louco para responder essa pergunta que é depois eu volto para o começo o que aconteceu foi o seguinte com o Maris Davis sabe muito sensacionalismo foi feito com isso porque ele foi ele foi ele não convidava praticamente ninguém para fazer a não ser o Guilevas que era outro irmãozão meu muito amigão do coração e aí aí o que aconteceu quando ele quando ele falou quando ele falou tudo nas músicas que eu não ia que não sei o que nada aí veio o convite justamente para mim para me gravar para me pegar duas músicas aí eu toquei uma música chama-se Igrejinha e a outra chama-se Nem um Talvez são essas duas músicas que ele gravou no meu disco e daí deu aquela confusão toda que não tinha meu nome quando saiu o disco as duas músicas minhas não tinham meu nome aí caíram todo mundo em cima dele principalmente quem tinha raiva dele já aproveitou para dobrar a raiva e caiu aquilo em cima dele e eu conhecendo ele na casa dele em cada andar do Maris Davis tinha instrumentos o cara tinha condições financeiras tinha música muitas ele fazia as coisas de improviso na hora também e não precisava disso não e espiritualmente eu vi que ele era um cara inclusive carente daquilo tudo que ele passou na vida dele das drogas na época ele tinha parado já com tudo estava um cara legal estava bem bem legal bem cabeça boa 45 anos de idade aí o que acontece eu tive esse pouco de contato com ele combinamos ele levou o Dave Amaro os caras na época os caras que tocavam com ele entramos no estúdio e ele ele não lê quase nada de música aí o que eu fiz eu fui fui assoviando e ele com o trompete tocando ele gravou ele gravou eu assoviando e ele respondendo aí depois eu fui e eu harmonizei peguei o teclado do negócio que tinha lá dele eu fui bom para resumir fizemos já essa música duas músicas assim na hora de improviso ele praticamente aprendendo a música na hora não é aquele que ele queria esnobar aquele é um cara criativo tinha notas que eu fazia na minha música uma nota uma nota que ele pediu permissão para dar outra nota eu digo sim senhor pode fazer tudo então ficamos esses amigos ao ponto de ele me convidar até antes dele ir embora de voltar para o céu ele me convidar para fazer justamente um arranjo fazer arranjos para o próximo disco dele aí estava combinado só que eu ia eu ia tocar três dias lá em Nova York numa boate Town House que é um lugar maravilhoso lá fui tocar piano solo e aí estava combinado eu toquei sexta sábado e domingo ficou combinado para eu ir uma segunda-feira na casa dele para combinar a coisa da gravação e combinar tudo e mas para minha surpresa o homem baixou o hospital e eu não vi mais ele até hoje soube que ele faleceu antes de falecer teve em Paris deu uma entrevista lá na Rádio Francis que foi lá que eu fui depois na Rádio Francis com o juvino pianista que fala inglês que tocava comigo e eu na entrevista o cara me perguntando tinha entrevistado o Maris Davis e o cara disse assim disse Hermeto eu perguntei para o Maris Davis se quando ele morresse nascesse de novo o que ele gostaria de ser ele disse eu queria ser um músico que nem aquele Albino Louco nem disse meu nome eu digo pô sem vergonha nem falou meu nome aí quando eu cheguei na Europa explodiu lá até hoje ninguém deixa de perguntar isso e eu gosto de responder porque ele é um cara que ele deu muito para o mundo no que se refere a música mesmo moderna e sem preconceito nenhum então peraí cara aplazinho para mais de dá um abraço para ele um prazo um prazo pronto obrigado obrigado a do quarteto novo aí o do quarteto novo foi assim eu me descobri no quarteto novo como já com aquele cara aquele compositor eu era um compositor nato mas eu não tinha eu não tinha negócio de quantidade de nada porque eu compunha e não lembrava mais e era assim e só assim quando eu vou escrever muita gente pensa que eu estou premeditando que eu vou escrever eu estou não estou não estou eu sou um eu sou um um aparelho divino de Deus eu me sento aqui eu tenho as minhas intuições sem premeditação nenhuma que Deus já disse eu digo mas Deus por que a gente não consegue premeditar as coisas ele disse não porque senão vocês iriam saber quando vocês iriam morrer e eu não quero que vocês saibam isso senão o mundo se acaba logo então está bom está tudo certo aí o quarteto novo foi daí eu bem eu comecei a tocar flauta justamente na época do quarteto novo tocava estudar no quarteto novo aquelas coisas todas as minhas que eu gravei eu estava bem no comecinho de flauta mas desta parte estudava mesmo legal e fui que nem parece que eu estava começando porque eu caprichei caprichei então gravei o quarteto novo assim com a flauta com a flanela em cima do piano eu tocando piano eu largava porque naquele tempo canais era 4, 5, 8 canais no máximo não dava para você mudar e gravar depois aí eu fazia muito não deu nem para não dava não tem nem barulho porque eu estava uma flanela então foi aí a partir do quarteto novo e antes do quarteto teve trio novo teve um trio novo também teve o quarteto só que eu sempre achei que o nome das coisas por exemplo jazz o jazz não é música é nome são palavras só só palavras então muita gente pensa que você o americano você vai tocar lá ele nunca falou o Hermeto Pascoal veio tocar samba aqui eles não falam isso falam que você veio tocar jazz lá para eles porque se você dá corda eu canso de fazer festival lá só que quando eu dou as minhas entrevistas eu digo não é eu não tiro eu não descarto jazz da minha música não porque quem é que não começou a tocar jazz que naquela época eu acho que harmonicamente era a melhor música da época harmonicamente depois foi ficando foi se juntando com as outras ficando parando ficou tudo meio parado mas é uma música que você não pode negar a qualidade dela só que eu vim como eu vim de lá do mato com essa inspiração toda dos animais e tudo e quando eu cheguei na cidade grande eu cheguei em Recife foi que eu vi que surpresa rapaz eu estava assim no trânsito naquela época já estava o trânsito já estava aquele negócio do rancho de noite e eu tinha saído no meio das boiadas no meio dos cavalos passava na frente da minha casa assim os boi aquela coisa linda aquele chucalho aí de repente eu escuto um monte de carro buzinando sabe e eu pensava que eu fosse eu fosse achar ruim sabe que as pessoas reclamavam perto de mim gente filtra isso para bom filtra para bom isso aí é o som do apito vê o sonzinho aquele ali se eu pegar o instrumento aqui eu vou tocar com aquele apito daquele carro ali então eu fazia na minha cabeça já a minha cabeça eu mesmo que fazia a minha cabeça e até hoje eu não mudei eu continuo assim eu estou me supreendo o Favo o filho eu supreendo ele se supreende quando eu digo que som é esse aí peraí assim eu tenho uma percepção aguçada mesmo já de nascença então aí do Quarteto Novo para frente foi que veio as coisas com o Edu Lobo que a gente tocou um pouquinho com ele ganhamos aquele festival ponteio foi o arranjo justamente o arranjo puxou muito para aquela música ganhar também não quer dizer que a música não valeu tudo valeu tudo junto só que depois eles nem falam que o Quarteto Novo tocou ganharam o festival não falam mas não falam eu não preciso falar porque a música fala mais alto portanto que ficou tocando o arranjo e o lugar da fralda os caras ficavam o tempo todo o passarinho entrou aquelas influências eu não perco não perco não perdi não perco e ninguém perde a influência você só perde a influência quando você quando você procura se influenciar forçando forçando uma barra quando você se admirar de qualquer coisa pode ser um livro pode ser uma música pode ser se você se admirar nunca se admire de nada mais do que de você mesmo primeiro para poder você dar valor às outras coisas ainda às vezes você não dá você não se admira você não se admira você não tem força é como uma pessoa que está feliz não eu vou lá e quero procurar felicidade mas eu não tenho nenhum lugarzinho na mente para botar a felicidade por quê? porque não está feliz estar feliz é você estar consciente às vezes acontece uma coisa uma morte um negócio se você estiver consciente daquilo ali aquilo não ter a sua felicidade porque você passa a ser um cara um realista ninguém veio para o mundo para dizer que não morre que não vai ter uma dor de barriga que não vai ter mas também ninguém veio para o mundo para dizer que não namora que não dá os seus beijos dá os seus abraços que dançam então esse mundo é misturado é igual a música que eu chamo universal por isso que você falou com Hermeto Pascual aplauso para ele estou gostando estou gostando estou gostando nossa senhora que maravilha coisa boa Hermeto boa tarde boa tarde campeão cara eu queria que você falasse agora posso perguntar um negócio vamos lá essa camisinha de estrada tinha para homem essa não tinha rapaz agora sabe qual é a resposta eu vou te ensinar logo diga para no dia que outro perguntar você 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 eu perguntei tinha para homem você disse não fui lá mas só tinha essa você queria alguma para o seu eu disse para o cara o cara falou para mim eu abracei o cara na hora pronto é brincadeira agora pode falar eu queria uma camisa igual a sua para falar a verdade eu queria que você falasse do silêncio e do ruído a importância deles na música e de que maneira eles se complementam todos nós temos a minha maneira de falar é apenas para todos despertarem as suas maneiras de ser é igual eu fazer um quadro botar no aparelho e as pessoas iriam olhando aqui quando eu escrevi eu fiz assim está vendo aqui eu risquei isso aqui porque é isso aqui eu sou um imbecil total entendeu não pode deixar que eu estou olhando aí mas aí mas aí o que é mas aí o que é que eu te digo quando eu falei agora isso isso perdi um pouquinho o fim da sua pergunta diga de novo o silêncio e o ruído essas duas coisas são duas coisas assim que a hora da reflexão das coisas que muita gente ah mano que silêncio que eu que tal que tal está um silêncio danado não quando o dia que você se incomodar com o silêncio cuidado se preocupe com você a hora do silêncio é uma hora de você se lembrar de tanta coisa que você não tinha nem tempo para lembrar sempre é meditação senão se machuca então o silêncio o cara chegou sabe o que o cara fez para mim uma pergunta escuta se você ficasse no topo de uma montanha de uma montanha lá sozinho numa ilha você estava sozinho naquele silêncio aí eu digo é isso que eu falo para você o silêncio é a hora mais espiritual que você tem é na hora do silêncio você tem que dividir as duas coisas você não morreu você está na terra então a reflexão das coisas vai vir intuições para porra eu se fico numa montanha do jeito que eu estou embalado gente em um mês eu vou fazer mil músicas porque a inspiração que vem vem de lugares que não vem sempre então por favor gente o silêncio é justamente isso vamos aproveitar o silêncio como um tipo de respiração diferente da alma da gente do coração das coisas então o silêncio é um agora a outra qual foi? o ruído o ruído o que é o ruído? o ruído ele justamente chega na hora por isso que eu falo para vocês qualquer ruidinho eu estou acordado eu sempre tenho eu tenho uma percepção que ruído a gente chama ruído barulho eu uso claro eu não uso isso eu uso como um som um som percussivo ruído mas pode usar o ruído dentro disso aí não não pejorativamente como ruído fosse uma coisa que incomode não é nada disso eu me lembro que eu ficava na minha terra assim na janelinha na minha janela do meu quartinho bem do mato assim e um grilo um grilo só um grilo cara um grilo só cantando na minha janela lá e aí e aí para mim conseguir dormir com aquele grilo cantando e gostando do grilo cantando isso aqui isso aqui era muito louco eu gostava dele e ao mesmo tempo quando eu estava começando a dormir ele parece que adivinhava aí sabe o que eu fazia abria a porta devagarinho espantava ele só para ele sair daquele lado e ir para outra janela sair da minha pronto entendeu e é um ruído ruído isso que eu fiz aqui se eu fizer assim por exemplo isso é um ruído agora se você pensar falar o ruído no termo de ruído porque como uma coisa sem importância não isso é um ruído agora tem um ruído também do cara estar assim perto de você que já aconteceu muito comigo eu com criança assim o cara mastigando aí na criança minha amiga eu botava a mão na boca assim porra bicho pelo amor de Deus agora isso se for se for no estúdio de você gravar o ruído o o mastigado e tudo se você gravar para valer numa numa gravação para sair como efeito tudo essas coisas tudo para mim são efeitos efeitos que você pode você pode usar como se uma gente usa com as cores como a gente usa com as divisões nas músicas como a gente usa com harmonia e mudança de acorde de um acorde para o outro então isso agora é o que eu estou falando tem que saber usar não tem que chegar e querer estudar isso porque estudar isso você vai ficar preso a uma coisa só o que você sente aí use use os seus instrumentos ou use quando vem para você você escuta um ruído ruídinho ruídinho tem um gravadorzinho só para brincar grava ele para depois você escutar porque vão chamar vocês de doidos os colegas que estão perto vão dizer e os caras o meu filho está ficando doido porque a minha mãe com oito anos foi me chamar de doido porque eu peguei um monte de ferro do meu avô pendurei assim onde ela estendia a roupa e com um pedacinho de ferro outro pedacinho de ferro comecei a bater fazer o que poderia chamar de ruído aí a minha mãe me escutou tocando foi correndo falar com o meu avô e disse pai pai o senhor está doido porque na minha terra no meu tempo era senhor o senhor está doido ele está batendo naqueles ferros que o senhor pede para ele jogar no lixo ele está guardando e pendurando lá pai está tomando espaço aí o meu avô prometeu para ela que ia falar comigo ia dizer que o meu avô chegou me pegou no dia que eu estava tocando ele foi escondido e assistiu eu tocando eu estava tocando não sei o que não lembro que música mas era uma música que dava para você sentir vamos supor que fosse Raza Branca dava para ele sentir que era uma música que eu estava tocando eu estava tentando tocar com os ferros se eu não queira saber ele foi chamou a minha mãe lá minha mãe foi correndo escondidinho de mim a mamãe escutou a mamãe quase me derrubou ela correu me agarrou me abraçou meu filho pensava que você estava doido e não sei o que e não sei o que aquele jeitinho do norte meu filho pensava que você estava doido e aí pronto eu pequenininho com meus oito anos entendeu por isso que eu digo não faço música pensando é que a criancinha é pequenininha sente entender sim é teoria mas sentir não tem idade obrigado estou gostando muito 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 tudo bem eu tenho duas perguntas para te fazer uma não tem nada a ver com a outra primeira pergunta é se tem alguma coisa que você queria fazer na vida e que você não fez porque você parece uma pessoa muito realizada eu não sei ao longo dos seus 80 anos tem qualquer coisa que você deixou de fazer que você tem vontade ainda e a segunda desculpa me deu vontade de rir pode ir sei lá e a segunda eu queria te perguntar o que você acha da mudança na maneira das pessoas se relacionarem com a música porque hoje em dia você pode pôr sei lá a música ela não tem mais uma materialidade você não pega um disco e ouve e toca você põe no seu computador pega o próprio programa escolhe música aleatória para vir depois aquela que combina seu sei lá seu disco de Montreal cozinhando assim etc e aí eu queria saber se você acha disso se acha bom ruim ou qualquer coisa é isso vamos pela primeira a primeira já fiquei ligado na outra qual é a primeira só um pedacinho se tem alguma coisa que você não fez na vida que você queira fazer ainda mas é o que eu estou te falando você soube que eu fiz 80 já está perguntando se eu quero morrer é porque eu tenho 20 eu tenho muita coisa que enfim que eu não fiz e não vou fazer de novo agora é o seguinte não sempre tem sabe sempre tem principalmente quem não quem não fica com vaidade quem não fica fazendo programações programações que não sabem quando vem ou se vem a gente eu 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 sou assim que nem você está dizendo porque eu vivo agora ou agora hoje esse momento agora dessa entrevista eu estou vivendo aqui esse momento eu não quero saber o que vem depois porque tenho certeza que vem porque pelo que eu estou fazendo pelo que você planta você colhe pelo que eu estou fazendo vai vir sempre sempre vem e nunca parou hoje eu sou um cara que tem praticamente 10 mil músicas no papel eu tenho 10 músicas 10 mil músicas no papel e converso com Deus que a gente está perto de voltar aí ele dá mais atenção aí eu converso eu digo meu Deus diga assim me diga uma coisa me diga assim meu Deus olha eu fiz eu já fiz essa quantidade de música toda na terra e isso as 8 mil músicas que eu estou falando é na parte teórica porque se eu for contar as músicas que eu tenho não tem limite não tem é como uma nascente não para de nascer entende eu digo está ali no papel que está escrita no papel meu pai agora me diga uma coisa por quê porque eu eu já fiz demais não aqui na terra não sei o que eu disse mas você quer ver quer morrer eu digo não eu quero ver se o mundo toca essa música desde quando eles forem dormir põe na cabeça deles essa música o senhor tem um poder para isso bom que eu brinco muito com ele falo muito com ele e aí aí o que ele diz para mim todos vocês têm a missão de vocês as missões de vocês aí está tudo direitinho tudo certo você e agora eu estou bem eu disse não você está até mais da conta acho que já vou lhe chamar para cá não não deixa demorar deixa demorar um pouquinho bom essa foi a primeira que eu respondi valeu ou quer que eu diga mais está valendo então não tem nada não 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 vai parar nunca eu vou emendar no céu entendeu eu estou porque o negócio todos nós temos que tomar cuidado com a coisa da a coisa da antecipação fora de hora das coisas então esse é o cuidado você está satisfeito eu estou tão satisfeito com o que eu faço não quer dizer que eu estou acomodado com o que eu faço tem gente que acha que está já estou aí se acomoda aí depois de um certo tempo fica sentindo falta de estar fazendo outra mais coisas do que poderia fazer então não não para eu não paro de eu tenho certeza eu tenho certeza que eu estou plantando muito música muita música e tem que vir o resultado tem que nascer música que está nascendo cada vez mais minha filha e olha não é brincadeira agora a outra pergunta para não esquecer era o que você acha da mudança da maneira das pessoas se relacionarem com a música hoje em dia que não tem mais disco não tem mais nada a gente ouve muito pelo computador essas coisas olha a salvação maior a salvação que eu acho maior eu acho que agora está difícil está difícil que já estão assim ter jeito está difícil agora o cuidado que temos que ter com com a meninada que está nascendo não é não deixar ver televisão porque disso não tem jeito ninguém consegue mas como ver televisão como você vai entendeu então é difícil essa resposta é difícil para qualquer pessoa que você perguntasse só que o que eu quero dizer como eu estou falando na música então a música é assim tem um nível tem um nível da maneira de sentir a música que cada um nasce por exemplo a qualidade de cada um uns alcançam mais outros alcançam menos o homem botou o homem botou a gente no mundo assim os que alcançam menos depois no futuro vão ter que trabalhar para alcançar mais é a vida que é assim então por exemplo quando você fala quando você fala assim na resposta anterior aquela que eu dei que não vem que vem que não para de ter não para de ter nada não para de ter intuição de ter as coisas porque eu sou um cara que eu me considero um aparelho eu me considero um eu estou aqui no meu carro na terra o meu corpo é o meu carro entendeu eu estou aqui mas aí para resumir para resumir a tua a tua pergunta as pessoas têm que ninguém pode esquecer de ser si próprias que se cada um pensar eu sou eu sou eu mas não eu sou mais eu em termos de eu sou o maior eu sou eu não de verdade eu sou eu eu quero isso quantas vezes eu parei de ganhar já com filhos pequenos eu parava de ganhar dois mil por mês eu ganhava um mil um mil por mês e não dava nem para interar o aluguel para tocar melhor para tocar bem para tocar melhor do que o que eu toco na época que eu poderia tocar se eu fosse pensar que o dinheiro ia me ganhar porque o dinheiro quer ganhar a gente e o dinheiro ganha o mundo já pensou a imbecilidade do cara um cara vai jogar bola vai ganhar 30, 40 milhões e não sabe nem onde vai ficar esse dinheiro para quê? aí do lado dele assim tem uma tem uma favela todo mundo morrendo de fome do lado só milhões no mundo então por que esse pessoal não se reúne vamos ganhar esse dinheiro eu eu já disse se eu ganhar um dia eu jogo de vez em quando na lota o Fábio joga eu digo se eu ganhar vocês vão ver eu de helicóptero derramando dinheiro eu vou viajar de helicóptero para derramar dinheiro distribuir dinheiro porque eu não quero dinheiro o dinheiro eu ganho dinheiro quando eu compro um negócio que eu quero eu digo está vendo seu sem vergonha estou comprando porque eu quero te gastar safado obrigado faz aí para eu obrigado ai que maravilha eu que choque maravilhoso rapaz boa tarde nota mil pois não campeão ontem eu estive na apresentação que você fez aqui fantástica e uma coisa que eu observei bastante que eu queria saber como funciona a sua dinâmica com a música instrumental um respeito para que isso não se torne uma música digamos assim maçante porque a sua música é mais densa com mais elementos e para que nenhuma vaidade de nenhum músico sobressaia em nenhum momento porque observando eu vi que em alguns momentos você pedia para eles levantarem vai lá para trás volta você mesmo tocava o piano e saia e bebia voltava e ia para o meio do palco voltava de novo e ficava olhando como funciona na sua mente essa questão da música instrumental para a gente que é músico eu sou jovem muitos aqui também devem tocar e está aprendendo acho que nada melhor que aprender com você observar e também ter o conselho de como tratar a música instrumental de uma maneira que ela flua sem se tornar algo chato não seja as nossas habilidades não sobressaiam a riqueza maravilhosa bela pergunta eu digo o que eu digo para você a maneira é o seguinte não querer você por exemplo formar um grupo e querer que todos os músicos do grupo sejam iguais a você que componha igual a você que faça as coisas porque a preocupação não precisa porque uma coisa é garantida a semelhança existe não tem nada diferente no mundo o mundo está se lascando porque querem ser diferentes do que não são então o que acontece no grupo você vê ali é uma família aquele grupo ali agora qualquer músico daqueles ali pode entrar em qualquer orquestra pode entrar em uma sinfônica e ler e ler o que está lá também ler sem precisar estar lá 15 anos tocando a mesma partitura o cara toca toca no dia de ensaio toca tudo aí o que é que eu digo já um músico de outros estilos que já chega ali ali sofre porque tem o sentir que atrapalha o saber no caso dessas pessoas que não usam o sentir primeiro porque ele chega vai estar lendo aí tem um o cara está dando uma nota vamos dizer assim está dando o dó natural o outro está dando um si natural que é a sétima maior mas é um choque de meio tom gente então para os músicos que não estão acostumados eu mesmo escrevendo meus arranjos cansava de chegar o cara o primeiro violino dizia Hermeto tem uma coisa errada aqui o meu amigo meu amigo está tocando estou tocando você não botou um bemol aqui eu estou tocando si natural meu amigo está tocando está tocando si bemol eu digo mas o que é que eu digo tudo bem aí eu fingi que para ele porque é mais velho do que eu naquele tempo eu tinha os meus 26, 27 anos aí eu educadamente eu dizia não vamos ver eu já sabia o que era aí eu chegava eu ia ficando meio irritado já com ele porque os outros ficavam tudo do lado dele não tinha nenhum musical ou se tinha tinha medo de perder o emprego aí ele dizia assim você eu olhava assim olhava tinha que chegar porque eu sempre escrevia tudo que eu escrevia tinha a cifra os acordes em cima entendeu quando não tinha um caixinho de uva que a gente chama brincando as notinhas tinha a cifra aí eu olhava assim dó dó com sétima maior e nona aí estava lá eu digo vem cá você você conhece já ouviu falar alguma coisa de acordes não não eu digo estou lascado agora para explicar ouviu falar em sétima maior você ouviu falar em sétima maior não é é aquele meu tomzinho que tem diferença pois é o que você está fazendo aí meu é um acorde de sétima maior aí pedi para o pianista dar o acorde que era o Juvino Santos que hoje é maestro lá em Boston lá em Seattle nos Estados Unidos aí o Juvino dava o acorde e dizia não tem não tem nada errado aí eu falei para ele para todo mundo digo gente não pense que existe nada errado o que existe é mau gosto porque bom gosto não se aprende com teoria a teoria é para ser usada só para usar o bom gosto teoria é legal teoria mas tem que usar o bom gosto sem bom gosto a teoria não funciona nada ou então fica nesse lenga-lenga aí aí pronto como eu estou te falando como eu estou te falando a ideia essa ideia toda disso dessas coisas todas depende da criatividade também de cada um e cada um tem a sua maneira usar cada um a sua maneira de ser é importante mas desde que não atrapalhe os outros e que não critique os outros que cuide de si para se juntar com os outros conscientemente obrigado boa tarde eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu tenho duas perguntas primeiro eu queria saber um pouco eu queria que você contasse um pouco da história de como foi gravar o som dos porquinhos no Miss dos Escravos e a minha segunda pergunta era eu queria saber o que você tem a dizer para os futuros músicos das futuras gerações que estão bastante assoladas pela música comercial pela falta de criatividade pela plastificação da música eu queria saber um pouco sobre isso olha o que eu tenho que dizer é que o futuro diz assim a Deus pertence mas ele já disse não pertence a vocês eu botei vocês aí para isso então o que eu quero dizer o que eu quero dizer que a coisa a maneira de fazer de compor cada um tem o seu jeito de compor e o jeito de compor de cada um sabe tem que ser respeitado principalmente pela pessoa que compõe porque olha é o seguinte antigamente eu digo antigamente mas hoje acontece mais ainda em outros estilos de músicas e chato é música chata música música que não não depois aí o que acontece hoje em dia hoje em dia está lá aquele negócio todo todo mundo escutando o mesmo leva o disco para casa todo mundo escuta o mesmo disco todo mundo escuta igual e quando um se encontra com o outro um fica comentando e o outro concorda com o que o outro comentou como se estivesse sentindo a mesma coisa isso é que tem que ver está faltando personalidade nas pessoas acreditarem sabe e não também acreditar em si querendo desafiar os outros não ser consciente consigo mesmo então por exemplo eu chegava assim eu vou assistir eu estou estou num clube clube de jazz que tinha que tinha em São Paulo né que era canja o nome eu tenho bom eu vou assistir eu estou lá eu era tido como o baião os músicos os músicos de jazz me apelidavam como baião pejorativamente e chegou o baião chegou o baião só que eles não sabiam que eu já tinha tocado a noite as músicas quase que eles conheciam todas bom eu ia escutar o programa de jazz e está lá esses excelentes músicos os americanos da época assim aqueles músicos que já se foram mas desde o próprio telão de monque e esses outros tudo aquele do 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 o gênio como é o nome o o de short todos isso eles todos né e eu escutava só que era o seguinte eu naquele tempo eu estava mais exigente comigo do que hoje até hoje eu aturo alguma coisa que eu sei que não vai ter jeito eu não vou querer dar jeito ninguém dá jeito então naquele tempo eu estava e estou ainda muito então o que aconteceu escutava o disco aí quando dava disco por exemplo é telão de monque escutava escutava duas músicas aí eu tem mais disso não eu saía eu saía e ia embora o que está acontecendo com esse cara era uma ofensa é como se você saísse no meio de uma missa entende para eles aí eu ia embora porque eu sabia que era igual tudo que ia acontecer ali eu já sentia que aquilo tudo não ia rolar nada diferente os acordes tudo mesmo tudo a mesma coisa e aí depois sim quando um deles vinha falar comigo eu explicava para ele quer escutar mais uma faixa para eu te explicar e sem teoria que eu não sabia nessa época eu não escrevia ainda nada aí escutava e dizia olha está vendo as frases que ele está fazendo é o que ele estudou e é um puta músico mas devia ter sido bem se cuidar mais porque senão você começa por exemplo na internet está lá ai Hermeto Hermeto o Fábio diz pai um ligado o cara está falando com você que pegou agora uma música sua e escutou tanto que furou o disco e está fazendo solos iguais para você olha só um cara nessa baixa de 16 17 18 anos o bicho é inocente pensa que isso é bom agora imagina se eu fico calado e não digo nada para ele a minha consciência vai ficar ruim porque eu não estou ajudando ele estou atrapalhando o coitadinho aí eu digo aí eu quando ele fala eu digo você você sabe que se você existe você a sua pessoa existe sim é Hermeto sim ah não sei o que toda canhadinha digo pois é então quando você me escuta que você se influencie comigo pense no que você pensa em fazer não no que eu pensei e no que eu quero fazer porque senão você não vai ser você um conselho é um conselho que eu estou te dando muito grande sabe onde as escolas ensinam essa pergunta aí é pergunta que os alunos fazem para as escolas para os professores e os professores ainda vão e ensinam também mas eles também estudaram assim também vem da mesma coisa da mesma levada então o que a gente tem que tomar cuidado mesmo no mundo no mundo só é nós somos semelhantes não somos diferentes somos semelhantes e não adianta querer separar essas coisas porque faz parte eu estou aqui conversando com vocês e eu sinto como se eu estivesse conversando com todo mundo de uma vez só e é claro que é verdade é claro que eu estou sentindo isso tá obrigado aí campeão peraí o que o Fábio falou comigo quem falou foi pronto pronto ele está boa tarde Hermeto diga irmão eu queria saber um tempo atrás eu vi um documentário de você falando na verdade você falando de um documentário do Dominguin sobre que quando você tocava com o Dominguin não precisava ensaiar saia tudo naturalmente eu queria que você explicasse um pouco isso como é que é essa coisa de você chegar e tocar sem ensaio não sei se era de repente porque você tocou muito com o Dominguin ou se qualquer pessoa você chega e acompanha e vai tocando como é que funciona isso como é que você pensa isso é só tocar bem e como você transmite isso olha eu tenho essa experiência é só tocar bem em qualquer país do mundo sem preconceito nenhum se não tiver ninguém que te enche o saco que diga que as músicas são tudo diferentes demais são isso não é senhor você chega no Japão no Japão assim e agora você é um japonês chegar a cruzar as pernas na tua frente com um cavaquinho e outro com um pandeiro e tocar brasileirinho perê 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 e aí é japonês mas tocando bem inclusive melhor do que muitos muitos brasileirinhos que estão tocando chorinho agora mais velho do que ele menino aí com 19 anos tocando bem quadradão como os velhos do meu tempo tocavam quadradão está errado e os negros lá estão tocando mais moderninho então não é o negócio o negócio é aquilo que eu te falo é você tem que ter a sua percepção a sua percepção é importante porque não é confundir percepção com teimosia não é a teimosia é a consciência a consciência que você tem que ter então uma pergunta dessa que você faz para mim é uma confirmação boa bem positiva a sua mantenha esse pensamento aí crie e acredite em você todos nós temos que acreditar em nós para somar com os outros e muita gente pensa que somar olha só que coisa baluca nesse mundo pensa que somar é generalizar somar é padronizar que é isso Deus falou para mim ah meu filho eu botei essas montanhas aí na terra para vocês olharem justamente para não nada de padronização porque você imaginou se padroniza demais o mundo vai virar uma montanha dessa só e se acaba cai a terra acaba com tudo e é verdade gente pelo amor de Deus todos nós temos uma coisa temos saídas temos chegadas temos amor temos vida e vamos embora vamos embora vamos embora que atrás vem gente obrigado mestre obrigado já vai vá com Deus prazer em vê-la até a próxima vez muito obrigado pela sua pergunta viu Deus abençoe eu te amo pois é idem idem é até Deus que Deus aqui batido isso aí isso aí você sabe essa música o morro não tem vez o que ele fez samba então canta agora ei gente o morro não tem vez e o que ele fez não foi legal agora eu não sei mais e vou pagar esse mico só porque você é demais obrigado 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 não tem vez obrigado obrigado que legal boa tarde meu nome é André cadê? aqui eu mesmo agora já pronto eu tenho duas perguntas uma é que seria mais ouvir uma opinião sua porque eu já busquei em vários lugares mas ninguém com experiência como a sua eu faço algumas músicas e eu estava pensando se eu ia registrar elas ou não e todas as dúvidas também tipo eu não sei não sei nada sobre partitura ler a música só sei brincar um pouco com o violão e fazer o que eu faço e eu queria saber se seria melhor aprender ou então arranjar alguém poder fazer a partitura junto com a música ou se só com um acorde já registrar mesmo para ter ou se nem registrar seria tão importante assim também ali no papel está com o violão aí? está aqui então vem cá é isso aí isso aí que é lindo então é lindo é bonito olha faz muito tempo que eu dou ao Cushop mas como esse aqui vou ficar na história prazer prazerzão pra prazer em conhecê-lo e aí nós vamos pra lá vamos procurar ficar no canto aí que dê pra você pra botar o microfone ali né então quem é esse aqui é lindo estão ouvindo aí primeiro aproveita minha voz aí também obrigado primeiro então vou tocar uma que eu canto no caso que eu fiz antes da próxima ao te ver cair de corpo inteiro neste mar penso um dia nele me afogar tirar você de mim para de longe observar teu canto acompanhando o meu cantar e o sol cairá no mar do anoitecer teu brilho guiará um novo acontecer olhos sem hesitar olhos sem hesitar parecem derreter por pura cor no ar você me faz querer acreditar que em teus lençóis eu encontrarei me derramarei quase a escorregar em teus caracos a coisa que cantarei pois com você serei musica um jeito de musica um jeito de musica um jeito de musica para mim é uma melodia simples mas é um para mim mal a música até o que tem que ensinar a música não sei nada eu vou fazer um um pedacinho aqui para você ver aqui vai fazer o jeito dele eu vou fazer o que ele é assim não é isso isso não vira um pedacinho não tem nada aqui você faz você faz viu a diferença que é do acorde que eu estou fazendo olha o acorde com a sétima maior com a sétima maior quer vir para cá vem para cá vem para cá não eu vou é só passar para você vou tocar deixa me ver o violão você faz você faz você está você está usando o braço a braçadeira para ficar igual mas então aqui é o seguinte esse acorde quer ver esse primeiro esse acorde primeiro que você fez aqui está vendo você está fazendo agora com a sétima maior eu vou te ensinar a sétima maior você tocou primeiro acorde a sétima maior isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui toca aí isso agora a maneira que se toca alguém toca violão alguém toca violão aí alguém toca violão não dá uma coisa aqui Ré maior aqui aqui está em Ré maior aí está em Ré ó só para ter uma base e dessa base você passa porque é a harmonia que faz que a música fica bonita tem uma harmonia assim vai igualar o Ré maior Ré maior isso agora toca do seu jeito aí toca do seu jeito tudo que é para ele e para ele vai 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 escutando ele isso isso o cara passou a harmonia para ele para ele aprender agora agora isso O seu dedo. Isso aí. Isso aí. Quem vê, dê o acorde para o senhor. O acorde que você deu. Dê o acorde. Dê o acorde. Dê o acorde. Dê o acorde. Aí ele tá fazendo sem acerto. Olha aí que tá feio. Abre o rosto. Abre o que a gente vê. Entendeu? Não, não, não. Você toca violão no afinação sua ou é o afinação normal? Tá pro lado. Então, hein? Então, não dá pra afinar pelo dedo. Não afinar e deixar afinizado. Claro. Então, não entendi. Então, fica nisso. Se liga nisso aqui e depois você aprende. Ele passa pra você. Então, vai, vai. Agora, vai. Vai, vai. Agora, canta a melodia. Vai ser feito. Tá vendo? Você faz. Aí, espera. Aí você faz. Ré maior. Ré com isso. Agora, si menor. Isso. Agora, si menor com lá no baixo. Agora, sol maior. E fica aí. Aí, lá com quatro. E é igual às outras. Da sequência. Só pra ele pegar essa sequência. Só pra ele pegar essa sequência. Diga pro pessoal. Diga, né? Diga, né? Diga, né? Viu? Depois você passa pra ele. Viu? Mas é isso aí, ó. Chegou aqui. Cadê o menino? Cadê o menino da frauta que tava aqui, ó? Tá com medo, né? Tá com medo? Tocou um negocinho aqui com ele também. Vamos fazer. Puxa uns acordes aí que ele faz. Vai, vai. Criar, vamos fazer um som. Criar, vamos fazer um som. Então, é o seguinte, gente, eu quero assim dizer que isso aqui é muito bom pra gente se entender e falar. Só que tem coisa que se a gente for aqui concentrar agora, aí fica aqui só nisso aqui. Então, que vai haver um diálogo pra depois um encontro com a turma que se conhece. E, através deles, eles falam com o Fábio na internet. Eu me comunico e vou passar muita coisa pra vocês aqui. Vocês são maravilhosos músicos. Precisa aprender mais um pouco só. Sem partitura. É isso que eu digo. Se você já começa a olhar a partitura, você aprende logo. Porque a partitura é um guia só. Entendeu? Tá bem? Então, um aplauso ele aí. Muito obrigado. Você quer tocar um pouco aqui? Ele vai tocar um pouco aqui comigo, a flauta do piano, com o piano. Eu vou derrubar ele agora. Pera aí. Tem um óculos aqui. Quer puxar alguma coisa aí? Dê menor. Dê menor. Eu vou dar dois acordes e você começa a improvisar. eu vou dar três. Eu vou dar três. Eu vou dar três. Aplausos Música Aplausos Aplausos Música 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 Acontecia isso. Eu estava compondo e, de repente, eu dava um branco e eu dava um branco. Dava um branco com mais outro, eram dois brancos. Hermeto e um. Então, me dava aquele branco que eu fazia. Eu não brigava comigo. Eu não brigava comigo. O que eu fazia? Dava uma parada e tudo. E era assim. Era assim. Eu não sabia teoria. Então, o que eu fazia para não esquecer? Eu ficava cantando aquela música um pouquinho, só, sabendo que não tinha grana para comprar um gravador ainda. Para gravar. Era até bom, porque eu já fazia outra coisa. Isso me ajudou muito, porque eu não repeti mais aquela e já parti para outra. Então, você tem que ter essas opções para a sua mente. É um exercício que você faz bonito. Vem a ideia. Aí vem aquela ideia. Você gosta daquela ideia. Tem vontade de... Eu, ainda hoje, me levanto de noite. Vem uma ideia, eu componho. Você não pode premeditar o seu pensamento. Ninguém tem esse direito. Deus não deu. Então, eu me acordo com aquela ideia. Eu não quero perder. Eu sei escrever música. Mas é tão rápido que eu quero que, se eu for escrever, até segurar o papel, eu já esqueci. Eu estou rápido assim. Mais velho, estou ficando mais doido. Então, você, jovem, deixe fluir as suas composições. E outra coisa. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe, por exemplo, alguém fez isso. Goste do que os outros fazem para você gostar do que você faz. E a influência dos outros tem, naturalmente. Só que eu chamo de... Ao invés de eu chamar, imitar, falar, imitar o Hermeto. Todo mundo que tocou com o Hermeto, quando saiu, a imprensa começou a dizer que imita o Hermeto. Eu não admito isso, porque é Deus mesmo que não admite. Não, exatamente. Então, o original que você faz... Agora, ninguém foge da semelhança. Nós somos semelhantes. Somos totalmente semelhantes. Então, por que ter medo? Por que não? Se você gosta de uma maneira como a pessoa toca, como a pessoa compõe, você não pensa que você vai. Se você não procurar premeditar o jeito que a pessoa compõe para imitar aquela pessoa, aí você vai se prejudicar. Vai ficar como acontece com essas músicas comerciais. Você escuta uma ruta, e aí você vai mudar o rádio para ver se melhora. Sai do mesmo para a mermista e da mermista para o mesmo. Então, é nisso que eu dou como conceito, como construção na música. Então, pelo que você falou, você tem uma cabeça legal para compor. E continue sempre eliminando você, a sua maneira de compor. Não quer dizer que você não goste de outros compositores, do Hermeto, de outros caras. Não é isso. Isso serve para você como um incentivo para você imaginar as suas ideias também. E que são semelhantes às minhas também. Todos nós somos semelhantes. Então, aplausos para essa menina bacana. Valeu, gente. Obrigado, gente. Já, já, já. Porque o pessoal aqui também tem que passar som aqui na casa também. Fala, meu amor. É, foi. Aqui, é do lado de cá. Ninguém perguntou antes. Ninguém não pode falar. Espera aí, espera aí. Tem que passar uma rola. Tem que passar uma rola. Eu queria perguntar para você, Hermeto. Sempre que eu vou estudar improvisação ou quando eu vou fazer algum tipo de versão de alguma música, enfim, tudo isso que envolve improvisação, eu me deparo muito com uma busca, a busca do virtuosismo. É um virtuosismo além do que eu, às vezes, sou capaz de fazer no momento. Então, eu queria saber... Isso me oprime, né? Isso oprime e isso frustra. E o momento que você estuda a música não é para ser um momento opressor, nem muito menos frustrante, né? É para ser uma... Algo como uma brincadeira, né? No nível do espírito, assim, que em inglês se fala play, né? Mesmo o verbo de brincar. Então, assim, como você não... Como reduzir a música ao virtuosismo, né? E como você encontrar a sua originalidade independente de você estar sendo ou não virtuoso? Isso é uma pergunta. Aí, uma outra pergunta que eu tenho é a importância... Eu quero que você fale da importância do amor, da amizade e da compaixão no ambiente musical. Bom, olha, a primeira... O primeiro que eu quero dizer para você é que se você acha que você está se excedendo se excedendo demais na maneira de tocar além do que você possa tocar, aí é que eu te falo. Se você já sabe disso, não precisa eu dizer nada. Você já sabe que não está certo. Você já sabe... Não é que dizer que se você... Você tem que subir uma escada, não subir o primeiro e o terceiro degrau. Você tem que subir o primeiro e o segundo degrau. Tudo é gradativamente na vida. Então, você faz. Você dá... Você aprimore de uma maneira, certo? Quando você vai passar, você nem nota que já passou para outra. Passa tão rápido a outra. Essa dificuldade que você tem é a pressa. É uma pressa até inconsciente, não é premeditada nem nada. Então, se liga nisso, né? Porque eu estou sentindo que você é um cara musical. Então, se liga nisso que vai longe. Outra coisa, improviso. Quanto menos estudar improviso, é melhor. Para não ficar na mesmice. Igual a Bércule. A Bércule é assim. Eu ensino improviso, todo mundo aprende a improvisar, mas não está improvisando coisa nenhuma. É uma estrada, é um caminho que eu já conheço e eu xinjo cada vez que não conheço e já conheço. Entendeu? Então, na música, você pode andar por vários caminhos. Você, o mesmo caminho, mas com criatividade, com pensamentos, com acordes, com harmonia, com tudo. Pode continuar. Não, eu ia só falar aqui, justamente continuando o que você falou, acontece muito, por isso que eu falei de amor, de compaixão, de amizade, que nos momentos que eu estou tratando com amigos, tem alguns amigos aqui, minha mãe aqui, quando eu estou com as pessoas que, qualquer pessoa que me inspire naturalmente amor, amizade, é como se soltassem habilidades que, às vezes, não me imaginava que ia se soltar no momento. E é como se eu me mostrasse mais capaz, mais solto, por estar em contato mais com esse lado do amor e da amizade. E é por isso que eu falei disso também. que, sem isso, nem eu existo, nem ninguém existe. Você tem uma joia rara, essas coisas raras que você tem, e isso aí é música também, viu? Não pense que é diferente da música. E isso, por exemplo, eu com a minha vida toda, por exemplo, com a minha patroa, a mamãe do Fábio ali, bebemos 46 anos, ela já se foi, e eu fiz um livro, um livrão para ela, por exemplo, escutando, escutando ela falar, ela cozinhar, ela me chamar, dizer, louro, venha, ela me chamava louro, o jeito dela ser, o jeito de me tratar, o carinho dos filhos, o carinho de tudo, e aquilo foi me esperando e compondo, fazendo as músicas. São motivações que a gente tem que dar, graças a Deus, de ter. Então, agora, nada de intromissão, nada de você fazer uma composição e chegar, é, você é isso, não, não é a teimosia, é a realidade. Porque se eu faço uma coisa que a pessoa não gostou e eu vou mudar aquilo que eu fiz, então, a minha personalidade é zero e eu não sou eu, não estou sendo eu. Não é ser teimoso. Por exemplo, na parte harmônica da música, numa roupa que você veste, por exemplo, eu visto uma roupa, uma camisa, um negócio daqui, daqui a pouco eu tomo vinho, derrama, vê aquele negócio de vinho, eu não vi, quem viu, se eu as metal camisa está suja de vinho, eu não vou achar ruim. É a mesma coisa de você fazer um acorde na sua sanfona, mal feito, um acorde ruim, é como se fosse um vinho derramado na tua, alguma coisa sujeira. A música, a harmonia ruim é isso. Agora, com o amor, com esse amor todo, tudo que você tem, isso só te dá o que está te dando, só que não se apresse, a sua, eu já vi que você é para a carinha direitinho, apressadinho. Então, não tenha pressa, faça as coisas, faça as coisas, não põe uma coisa para fazer outra, não faz isso, faz uma sequência, termina aquela sequência e tal, que aí você vai, outra vez que eu venha fazer outro, você vai ver a diferença que você está. Parabéns para você, para a sua família, para todos os seus. Obrigada. Hermeto, Renata, é outro enfoque em relação, é uma pergunta por outro enfoque, falando da música universal, dessa situação mesmo, do amor, do sentir, da sua música como musicoterapia. Eu queria que você pensasse ou falasse alguma coisa em relação a isso, a música para todos, não é? A música é para todos, e em todas as fases. Então, é esse enfoque da sua música, que é uma música que está em todos os lugares e que atinge todos os ambientes, que está em nós e que pode ser dissipada em vários locais, não só em locais típicos. O que você acha da sua música em lugares não comuns? Eu acho, sim, que a música é para todos mesmo, para todos, quer dizer, se todos aprendem na escola a escutar igual, a música, a música do Hermeto, a música não sei de quem, cada um está se esquecendo de si, da própria evolução para se escutar a música. Se escutar a música é o lugar que você, aquele lugar que você está, a sua maneira de escutar. Quando a gente, às vezes, depende, depende do outro que está do nosso lado, do Amilo, não sei o quê, se preocupa com o que é que o outro está achando, olha na psionomia do outro para ver se ele está gostando, a gente está perdendo a chance da gente, da gente fluir sobre aquilo que a gente está escutando. Então, o que eu acho, o que eu acho é que a música, o que eu chamo de música universal, justamente por isso, a gente não ensina uma maneira de como escutar essa música, a maneira, a gente só ensina pedir, pede e indica às pessoas para elas escutarem a música, escutarem essa música e tocarem essa música, que ela não é uma música, eu digo essa, mas são vários estilos que você pode tocar em uma rodada, em uma coisa só, em estilos, umas coisas diferentes das outras e em qualquer lugar. Por exemplo, tem a música que você pensa, eu agora só vou escutar a música, eu só vou escutar a música. Por exemplo, quando eu comecei o grupo, eu era exigente nisso para poder fazer a minha identidade musical. Então, eu estava tocando no auditório, daqui a pouco tinha três, quatro caras falando, mas eles estavam falando, não era mal da música, estava dizendo, olha só, olha lá como ele faz isso, como é que ele faz aquilo, mas os outros, batendo um papo sobre a música e elogiando a música e atrapalhando. Olha só, entende? É isso que eu, o público, em qualquer lugar do mundo, ele já sabe. Então, eu posso tocar em um bar, em um clube, aonde for, tem que escutar. aí o que aconteceu? Eu fui aprendendo para não ficar nervoso, o que é que eu fiz? Escrevi uns arranjos para o grupo, quando eu digo assim, gente, hoje é pauleira, eles que se cuidem para conseguirem falar, porque o pau come. Nós ficamos felizes, tocamos felizes, música feliz também. Então, a música tem vários ângulos que você pode seguir e dependendo do momento. Por exemplo, esse grupo nosso aqui, o que acontece com ele? a imprensa chega, o que é que vamos fazer? E o show de amanhã, como é que vai ser? Entendeu? Eu digo, olha, hoje não posso dizer nada, só amanhã. Aí o cara da imprensa ficava assim, achando que eu estava irônico, alguma coisa. Aí muitas da imprensa iam assistir o show, aí chegavam para mim e disseram, já dizia, Hermeto, você tem razão, eu fiquei, achei que você estava irônico comigo, mas você tem razão. Já é o quarto dia que eu venho ver o seu show e é tão diferente, cada dia uma história. é por isso que eu não vou mentir para vocês, porque eu sinto isso, é a maneira de sentir. Então, gente, eu não quero dizer para vocês, eu estou muito feliz de dar esse workshop aqui pelas perguntas, pelo nível das perguntas, sabe? E está tudo confirmando o que eu acho, o que eu sinto, através de quem já faz as coisas há tempo, quem está começando, bem começando. Não se esqueçam, não se esqueçam. Teoria é a leitura, música é a cabeça, é sentir. Põe sempre o sentir na frente, que vocês vão ver, que vocês vão ler uma partitura duas vezes e já decora de cara. Um beijo. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Mestre, a música é uma... Mestre, a música é uma... O homem, quando estava perdendo a audição, ele pedia para tocar para ele os acordes e rolava o ouvido ao chão para sentir as vibrações do martelar das cordas do piano. Foi a partir dali que ele compôs as sinfonias. O ouvido, a audição absoluta, pode ser desenvolvida? Quando você imagina, ele mesmo, o Beethoven, fazia o seguinte. O que ele fazia é o seguinte, por exemplo. O problema dele era mais de quê? Das duas coisas, audição e visão, ou não? Audição. Então, não era um castigo para ele. Porque a sua maneira, a sua sentir, fica mais aguçado. Justamente porque eu já vivi tudo isso, porque eu treinei para isso. Sabe o que eu pedi a Deus para eu ficar sem enxergar? Eu queria ficar sem enxergar, até eu pedir para ele para enxergar, para ver, porque eu sentia que eu tinha muitos amigos músicos, amigos que eu enxergavam, que eu tinha coisas que eles tinham muito mais sensibilidade do que eu. E tinha, não e tem. Porque desenvolve essa outra sensibilidade, que fica perdida com o visual, fora de hora também. O visual é muito fora de hora. Então, o que acontece? O problema que ele tinha, quando ele fazia, ele não dependia nada disso, era só pegar o papel dele e sair escrevendo. Eu posso escrever uma sinfonia aqui com os olhos fechados? Não preciso abrir os olhos. Nem preciso nada, só na mente. Porque o que faz a gente escutar é a própria mente da gente, é a energia da gente, que faz a gente, o corpo, a gente funcionar. Então, não. Ele, graças a Deus, é um músico eterno para todos nós, que sacudeu a terra, sacode lá o mundo onde ele está, e dizia para você que não, nada disso preocupa. Eu treinava, olha só, quando eu era pequeno eu treinava para... Espera aí, se um dia eu perder um dedo, por causa da sanfona, um pensamento maluco, eu dei um dedo, o que é que eu faço para não sei o quê? Quando eu falava, o papai disse, não sei o quê não, sabe? Aí um dia eu tive um panariz, que é um negócio que chama, dá uma ferida que dá no dedo, dá no dedo, e olha, vocês estão vendo aqui essa marca do meu polegar. Essa marca aqui do meu polegar, na época eu levei 16 pontos, e o nervo ficou faltando nada para parar o meu dedo polegar. Parou, o que aconteceu? Me preparei para ele, sem ele. Eu já estava pegando a sanfona e já dando uma atelada assim, ao contrário, e depois não teve nada, graças a Deus, e aquela técnica que eu usei na sanfona eu comecei a usar também para fazer outras coisas dentro da própria sanfona. A gente é fogo, cara. Então é isso. A riqueza, porque temos uma riqueza. Nunca some uma coisa para deixar de aparecer outra. É só ficar quieto, esperar, sem pressa, e as coisas vão aparecer e vão sempre melhorar. Tá, mestre? Obrigadão pela pergunta. Será que dá tempo de mais uma pergunta antes? Sim. Imagina. Vai. Se a senhora dá uma cantada para mostrar essa música, quem vai perguntar? Ela. Ela canta e você pergunta depois? Sim, sim. Tá vendo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Le do 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 La do 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 Le do 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 Le do 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 Le do do Le do do Le do do Le do 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 Le do do Le do do Mas o violão, tocar os acordes mais fluentes no violão, você não pega nele quase, não sei, porque dá só os acordes um pouco no violão. Isso eu escrevi para arranjar, isso é para usar, assim, eu não toco violão para tocar, só para escrever. Ah, você não toca violão. Ah, também me mostrar só a voz que você cantou. Mas é sensacional, parabéns. Mas pelo violão também. Tudo, cara, se você acompanhar, é muito bom o violão. Então, está aí. Parabéns, tá? Obrigadão. Bela voz, bela voz, criativa boa, muito criativa. Parabéns, tá? Mestre, boa tarde. Eu ouvi você falando num... Aqui. Eu ouvi você falando no Quebrando Tudo, no documentário que eu achei incrível, que o seu primeiro público foram os pássaros que se juntavam numa árvore, numa hora específica que você ia lá tocar. Eu queria que você falasse a respeito dessa afinação com a natureza, com essa força que nos cerca e que compõe todo o resto. Então, eu vou te mostrar uma coisa, quer ver? Eu vou aqui. Fábio, vem cá. Vou te mostrar um negócio. Fábio, vem cá. Fábio, vem cá. Tipo, eu vou tocar com o passarinho, meu pai. É só o bom negócio. Pega aqui, meu. Você vai pra outra. Isso, vai embora. Deixa aí. É o que eu fazia no mato. Só que no mato eu não tinha um piano. Eu criava umas coisas, pegava a minha mãe. A minha mãe pegava arames, desses arames de pescar, fazia umas cordinhas, ela fazia. Pegava aqui um sabugo de milho, aquela parte do sabugo do milho, seco. Ela amarrava cruzado assim pra fazer o cavalete, pra segurar as cordas. A minha mãe fazia isso. Então, eu rodava, e aí eu ia treinando, ia dando dois, três, quatro, cinco acordes, o que dava pra fazer. Esses acordes simples e tudo. Mas sempre com aquela coisa do gosto. Os animais também, quando você dá... Por exemplo, essa menina aí, ela cantando no mato, se ela fica no mato cantando na beira... Nossa Senhora, que vai aparecer de todo tipo de animais, eles gostam, eles não querem que imite eles. É como eu falei antes. Imitar o som deles, aquilo que eles fazem, se pudessem matar, eles matavam a gente. Entendeu? Então, minha gente, olha, só Deus mesmo. Só agradecer a Ele por essa estrada de vocês, por a gente poder fazer esse trabalho maravilhoso aqui. E vai ser uma coisa pra mim. Vai me dar mais uns anos aí de vida. E me dar mais composição, mais coisa, mais inspiração. E sentir que o mundo, a turma jovem, a turma jovem de hoje em dia, é muito mais musical do que a turma do meu tempo. Só que cuidado com as coisas, aquelas coisinhas lá do dinheiro, porque aparece o dinheiro pra ganhar. Mas depois vai pagar a cara até morrer, tá? Um beijo! Gente, um minutinho só. Quiseram uma sugestão bacana? Eu vou pedir a vocês, por favor, que todo mundo venha aqui pra frente, fique em pé aqui, olhando lá pra cima pra gente fazer uma foto. O Hermeto, venha aqui pro meio, por favor. Eu vou subir com a câmera. O menino tá ali com outra câmera também. Todo mundo olhando lá pra cima, que tem uma câmera lá em cima também. A gente vai subir pra fotografar. E depois eu peço a todo mundo que saia, porque o Nicolás Crassi, que já está aqui querendo ensaiar. Só um momentinho só, por favor. Tchau, 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 tchau. Alô, por favor, com quem tá o microfone da plateia? Ah, ok, obrigado. 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 Obrigado.